Esposa e skate. Olá, este é o Skate na Cabeça, episódio 1126. Conforme eu já comentei em outros episódios, eu costumo andar de skate pelo menos umas quatro vezes por semana. E agora que eu estou em férias, todos os dias da semana. E considerando que cada rolê dura em média uma hora e meia, então faça as contas aí de quanto tempo é investido nisso. E eu tenho ganho muita saúde com isso. A minha relação massa magra, massa adiposa, melhorou bastante. Mas é um enorme prazer. Isso é o que nós chamamos de hobbies. E o que os terapeutas conjugais, os psicólogos, os conselheiros matrimoniais observam é que hobbies de natureza adrenalizante, hobbies que colocam a vida em risco, colocam a integridade física em risco, costumam atrair mais os homens. Por causa da genética, do instinto, da guerra, da batalha, a caça por animais. Então, considerando a ideia do homem das cavernas, a idade da selvageria, a idade da barbárie, o homem primitivo. Então, é considerável que o homem tenha na sua genética, no fundo do seu imaginário, a paixão, o interesse por esse tipo de hobby. Pode ser paraquedismo, por exemplo, pode ser jogo de basquete, voleibol, etc. Então, tem muito mais a ver com o instinto primitivo do que com uma escolha consciente. E o caso do skateboarding é a mesma coisa. Mas também a história mostra para nós que o casamento, o compromisso matrimonial, exige muito tempo, muita dedicação. E isso acaba indo contra os hobbies, especialmente hobbies esportivos, que requerem muita dedicação. E muitas vezes são esportes que não podem ser praticados a dois. Então, são esportes, são hobbies que acabam separando momentaneamente o casal. Então, muitas vezes o skatista para de andar de skate por causa de algum compromisso matrimonial depois do casamento. Ou qualquer outro hobby. Eu soube, por exemplo, de um rapaz que tinha uma coleção valiosíssima de gibis antigos da década de 80. E ele foi obrigado a vender num sebo por um preço muito baixo, por motivo de incompatibilidade de interesses no casamento. Então, muitos skatistas realmente param de andar de skate. Mas, além disso, os hobbies são uma determinação de independência. Porque nenhuma mulher gosta de homem carente, homem pegajoso, homem needy, aquele homem necessitado. A ideia do homem independente, senhor de si, protagonista de sua própria história, realmente acaba trazendo uma valorização. Então, a dedicação a hobbies acaba sendo, muitas vezes, um fortalecimento, um fortalecedor da união. E a esposa sábia, ela vai compreender essa questão. Só que, se nós estamos falando de uma esposa ciumenta, aí é o contrário. Porque ela quer ter o marido nas suas mãos, recém da atenção que ela dá para ele, na forma de migalhas. Então, nesse caso, ela não vai concordar com a prática do skateboarding ou qualquer outro esporte. Então, a minha recomendação para você é que, se você já é um skatista, não pare de andar de skate caso você venha a se casar. Não. Parece, à primeira vista, que a prática do skate vai atrapalhar no seu casamento. Mas não. Em longo prazo, isso vai ajudar. Porque vai lhe dar, vai dar para você uma autonomia emocional. Então, você não vai ser escravo, refém da atenção que era lhe dar. Então, você não vai ser pegajoso, grudento. Então, você vai ser mais agradável, mais valorizável aos olhos dela. E isso vai fortalecer a sua união. Até mais, minha gente. Tchau.